O Benfica recebe esta noite, pelas 19h, o Sporting da Covilhã, na terceira jornada do grupo A da Taça da Liga. O encontro será dirigido pelo portuense Gustavo Correia, que será assistido por Inácio Pereira e Luís Costa. Na fase de grupos não há VAR. As águias ocupam o segundo lugar, com um ponto, fruto do empate com o líder Vitória de Guimarães, que tem 4. Já sem hipóteses de passar à final 4 estão os serranos. As águias estão obrigadas a ganhar para igualarem os vimaranenses no topo da classificação. No entanto, para seguirem em frente precisam de marcar pelo menos 3 golos e não sofrer mais do que um para ficarem com vantagem nos golos marcados e sofridos, pois caso ficam com os mesmos, o critério seguinte é o da média de idade e, aí, os vimaranenses têm vantagem, a não ser que Jorge Jesus apresente uma equipa com uma média inferior a 22 anos. Eis os onzes de Benfica e SP, Covilhã, Benfica, Elton, Tomás Araújo, Ferro e Murato, Everton, Tarat, Pizzi, Meite e Gil Dias, Gonçalo Ramos e Seferovic. Treinador, João de Deus suplentes, Isvilar, Gilberto, Darwin Nunes, Yarenschuk, Valentino Lázaro, Rafa, André Almeida, Paulo Bernardo e Jetson SP. Covilhã, Leo, Jean-Felipe, Elton, Jaime e David Santos, Senna, Gilberto e Temben, Arnold, David Silva e Jotreinador, Leonel pontos suplentes, Igor Araújo, André, Jorge Vilela, Felipe Dini, Ryan Teague, Cornelio, Tiago Moreira, Lucas Barros e Ahmed Isaia P.U.B.